Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma receitinha aqui para o canal e dessa vez é esse arroz de ontem com talo de couve e chuchu super nutritivo. Na verdade tem um monte de verdurinhas aí e vocês podem utilizar a gosto de vocês e o que tiver na geladeira. Vamos aos ingredientes? Para o meu arroz eu vou usar alho picado, cebola, talos de coentro, chuchu, cenoura, extrato de tomate, talos de couve, cheiro verde, aqui tem cebolinha e coentro e arroz. Esse arroz é um arroz de ontem. Então eu vou refogar a cebola e o alho e depois eu vou acrescentando os demais ingredientes. Alho já dourando. a cebola, rastra de meladeira e arroz, a cebola, rastra de meladeira e grita de meladeira. Então eu vou acrescentar o colo. Agora eu vou acrescentar o talo da couve. Vai ficar um arroz super crocante. Agora eu acrescento, vamos ver o que mais, um pouco do meu talo de coentro. A minha cenoura. Coloquei um pouco de coentro e o meu molho de cenoura. Agora é só deixar refogar um pouco, até dar uma cozida nos vegetais e pegar sabor. Aqui você vai tomar cuidado para não colocar muito sal, porque o arroz é de ontem, no meu caso né, se você for fazer da mesma forma. Para não ficar com muito sal, porque o arroz já tem um pouquinho de sal. Até daqui a pouco. Eu estava pensando que cairia super bem aqui uma pimentinha. Como eu não tenho pimenta fresca, eu tenho um molhinho e eu vou colocar. Chega, estou sentindo um cheirinho daqui. Vou deixar mais um pouquinho para os legumes cozinhar e aí depois eu acrescento o arroz. Agora eu vou acrescentar o meu arroz. Bom, olha só o meu prato como ficou. Ainda está soltando a fumaça, como vocês podem ver. Olha o meu prato como ficou. Ficou muito bonito e muito gostoso. Vou finalizar com um pouquinho de azeite. Então, é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.